Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta aí, chegando mais uma vez, muito bem, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que está sempre prestigiando os meus vídeos no canal, tá bom? Fique à vontade aí, esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro e eu venho aqui compartilhar mais um 3D bacana de uma casa de 8 de frente por 9 de fundo, está querendo construir já tem um terreno, então pega essa visão aqui, porque essa casa ficou joia, casinha pequena, tá bom? de 8 por 9 com 3 quartos, sendo um dos quartos uma suíte, um quarto super grande, bacana sala e cozinha, sala de estar no meio da casa aqui, posicionar aqui, já chega aqui muito bem, né? com o projeto aberto, tá? Aqui nós temos uma varanda de frente, uma varanda no fundo, gente, olha que máximo aqui a sala, ela é no meio aqui, forma esse L, onde você tem sala, salinha de jantar e cozinha, tudo integrado aqui lavanderia aqui nessa varanda do fundo, com a varanda gigante, depois vou explicar mais detalhes ali daquela cozinha ali, o que você pode fazer para ficar bacana também, tá bom? Então, mas vamos aqui vamos falar aqui do projeto, tá? 8 por 9, tá bom, gente? Vou deixar no finalzinho do vídeo as medidas certinho aqui, tá? Só para você ter uma ideia, uma noção aí, tá bom? As medidas são básicas é claro que, levando em consideração que tem que ser descontadas as paredes, tudo certinho, tá? Por isso que eu coloco as medidas assim básicas, aí você já pega aquela visão, quem sabe você gostou do modelinho, tá? Tá bom? Então nós temos aqui, ó, nesse meio formando esse L aqui, ó, é sala, sala de jantar e cozinha, tá? Aqui, aqui tem um hall de entrada aqui na sala, que é uma varandia que ela tem uma entrada aqui, ó, tá? Esse maiorzão aqui, ó, grandão aqui, de aproximadamente 2 metros e meio por 4,5 a 5 metros, é o quarto casal, quarto super grande, com banheiro aqui, ó, tá? Suíte, tá? 2 quartos solteiro nessa posição aqui, com banheiro no meio, gente, ó lá, show de bola! Quarto no tamanho legal também, esses quartos tem 2,5 por 3,5 cada, tá bom? Banheiro super grande, de aproximadamente quase uns 6 metros quadrados de banheiro, ó, tá? Ele tem 1,70 aproximadamente aqui, ó, por 2, tá joia? No finalzinho, você vai conferir certinho aí, que eu deixo, sempre deixo aí, em alguns vídeos, um projetinho lá com as medidaszinhas de básica, aqui por cima da casa, aqui a visão lateral da casa, ó, aqui a frente, ó, vamos botar o telhadinho, olha só, que joia essa casa, uma casinha pra você fazer na sua chacra aí, no seu terreno, no seu sítio aí, na... muito utilizada assim, pra quem tem terreno de... na roça, né? Na fazenda aí, ó, varanda no fundo, olha que bacana! Pra quem gosta de fogão a lenha, churrasqueira e tudinho, utilizar a varanda aí no fundo para fazer essas coisas aí, ó, até mesmo fazer uma cozinha externa ali, ó, beleza? E aqui a varanda de frente, tá? Que é um detalhe a mais, tem um hall de entrada ali, ó, dá uma entradinha de um metro, mais ou menos ali dentro, ó, pra ficar bacaninha, beleza? Vamos abrir mais uma vez aqui, ó, pra gente entender por dentro mais uma vez, ó, ó lá, olha que show, gente! Então aqui, ó, aqui, além da varanda, ela tem essa entrada aqui, tá? Que forma aí um detalhe bacana na frente ali. Então você pode também ali, ó, por exemplo, aqui no projeto, na sala ali, tem uma porta e uma janela, mas você pode tirar e colocar uma porta de vidro grande, quatro folhas, duas folhas, fica bacana também. A mesma coisa pode ser feita aqui, ó, pra ficar de fora a fora aberto, pode tirar fora e colocar uma porta e duas folhas ou quatro folhas, vai ficar jóia aí, ó, interligar a cozinha, a sala de jantar, com a sala de tevera ali. Vai ficar bacana, tá bom? Projeto show de bola. Deixa eu trazer aqui o visual da casa mais uma vez com o telhado, ó, o telhado bonito, que é opcional também, tá? Mas fica jóia, tá bom? Telhado quatro quedas assim, ó, mas tem gente que prefere a casa só na laje, né, com o telhado embutido também, fica, fica bacana. E até mesmo mais encontro também, né, quando você bota, é, faz a laje e faz o telhado embutido ali, fica jóia também. Aqui, eu já tô dentro da casa aqui na sala, ó, vamos sair aqui na frente só pra mim, apresentar uns detalhes aqui pra você ver que realmente o modelinho ficou diferenciado, ó. Aqui a frente da casa, a varanda, essa varanda é aproximadamente uma varanda de um metro e setenta a um metro e oitenta, com essa entrada aqui, onde você, é, entra ali na sala, ó. Aqui, igual eu falei mesmo aqui, ó, nessa parede você pode colocar uma porta de quatro folhas, que é bonito, tá? Aqui a sala, olha que jóia, sala de TV, seguindo, aqui a gente entra pro quarto casal, ali pros quartos de solteiro, nesse entradinho ali, aqui cozinha e sala de jantar, saída pra varanda nos fundos, o quarto casal super grande aqui, ó, olha só esse quartão, dois e meio por quatro e meio, cinco metros, vamos ver qual é a metragem certinha no finalzinho do vídeo, tá? Quarto super grande, ali o banheiro e os dois quartos solteiro do outro lado, gente, olha, do projeto, olha que bacana aí, ó. Quartinho também no tamanho legal, gente, olha, ó, tô falando de casa pequena de oito por nove, então pra gente dividir certinho, pra ficar tudo bacaninha, tudo na harmonia aí, vai ficar show mesmo. Então sempre tem que apertar um pouquinho, né, mas deu pra não ficar muito sufocado, casa bem ventilada, você viu aí, ó, e o banheiro, né, um banheiro de um tamanho legal também, de dois por um e setenta aproximadamente, tá bom? Aqui a cozinha, saindo na cozinha aqui, você pode colocar também aqui uma porta grande, de duas folhas fica bacana também, são ideias, né, que fica jóia, que é varanda nos fundos, aí que show. Varandão bonito aí, ó, pra quem gosta de casas com varandas, aliás, é legal, né, bonita é casa com as varandas em volta da casa toda, mas aqui já tá show com a varanda na frente, nos fundos, ó, aqui a sala bacana aqui, ó, gente ficou muito charmosa essa casinha, com algum modelinho diferenciado, né, geralmente tem a sala do lado de um outro, e aqui a sala, ela tá no meio da casa, tá, separando os quartos solteiros de um lado, o quarto casal de outro, show, beleza? Um modelo bacana aí, ó, pra você se inspirar aí na hora de construir aqui no canal, aproveita, deixa o seu jóia, tá, não se inscreveu ainda, se inscreva, e fica interagindo com a gente, tá bom? Eu sou o Pedro, eu vou ali, só vou tomar um suco ali, rapidinho, e já tô de volta no próximo vídeo, ok? Esse modelinho aqui, ó, eu vou deixar assim, tá, mais uma vez circulando aqui por cima, você vê a casa por cima, ó, tá, vou deixar esse modelo de planta aqui assim, ó, ó, desse jeito, eu vou fazer questão de colocar as medidas ali, como eu falei mesmo, né, e aí você, com certeza, vai ficar super satisfeito aí, que vai ter um projetinho aí bacana pra você fazer aí na sua chacra, no seu sítio, na sua fazenda, uma casa pequena, luxuosa, muito fofa mesmo, um abração forte, vou lá, volto já já, tchau! Música 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 Música